Seja bem-vindo ao Clarividência Online, mentaliza aí o ser amado e vamos juntos acessar a espiritualidade e descobrir se esse afastamento é definitivo ou não e se haverá reviravolta nessa situação, qual será? Vamos juntos? Se concentra, firma seu pensamento, escolha porque teremos duas opções de leitura. Se você quer ouvir as duas opções ou intencionar cada opção para um ser amado diferente, fica à vontade, tá bom? Nossa primeira leitura será com Santa Sara e a segunda leitura será com Vovó Cigana. Se concentra, firma seu pensamento, já vai necessidade dar pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Nós vamos iniciar com quem se conectou com Santa Sara. Eu vou deixar Vovó Cigana aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura e ao final da segunda leitura nós teremos uma oração de libertação que é forte e poderosa. Se assim você desejar por participar, basta intencionar o nome aqui abaixo ou as iniciais, se assim preferir por manter a descrição. Agora, esse afastamento entre você e essa pessoa que você está mentalizando é definitivo ou não? Haverá reviravolta nessa situação? Qual? Respira fundo e vamos juntos. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Esse afastamento é definitivo ou não? Não vejo que é definitivo, tá? Haverá assim uma reviravolta, mas há uma mudança muito grandiosa. Eu vejo que ainda há situações para serem superadas, para serem realmente entendidas e compreendidas. Não adianta haver uma volta e ficar retrocedendo no mesmo erro. Esse afastamento também traz uma nova consciência a vocês e a relação, tá bom? Eu vejo que haverá um reencontro em um local público. Eu não vejo que será combinado e essa espontaneidade do destino vai unir vocês novamente e os vínculos serão restaurados e reestabelecidos. Porém, entenda, enquanto vocês estavam afastados, essa pessoa estava livre e você também. Então essa pessoa pode ter usado o tempo livre como desejou, desejava, não necessariamente como você queria. Então essa pessoa pode ter conversado com outras pessoas, conhecido outras pessoas. Então, e o mesmo para você? Você também poderia ter feito isso? Ah, mas se eu tivesse feito isso, essa pessoa nem olhava na minha cara. Tudo bem, dois pesos, duas medidas. Mas cada um sabe o que funciona em cada relação, né? Cada relação tem aí o seu, a sua balança. Então cabe aqui você também ter esse entendimento e deixar isso bem explícito. Se a gente volta, não tem essa de ficar ciscando por fora. Acabou o tempo livre, entende? Deixe isso bem explícito. No momento certo. No momento certo. Não chega já falando isso não, que você espanta a pessoa. Mas há aqui uma situação que depois, tá, a gente está de boa e você descobre, ah, então quer dizer, enquanto a gente estava separado, você ficou com tal pessoa? Calma. Entende? Calma. A frase fala quando a gente estava estava separado. Então, há um respaldo, há uma lacuna, há uma brecha, entende? Por mais que a gente não goste, mas há uma brecha. Agora é, a partir do momento que vocês voltam, que vocês se reencontram, que vocês decidem restaurar essa conexão daqui pra frente, se fica com outra pessoa, aí são outros 500, aí vocês não estão mais separados, tá? Então deixe as coisas bem explicadas pra isso não se tornar, aí sim, um rompimento definitivo por, né? Não ficar isso explícito a vocês, mas durante o rompimento, durante o processo de afastamento, parece que essa pessoa aí, tá, pode até não ter sido nada sério não, tá? Não foi, não vejo até que houve algo sério, mas, né? Ciscou, e você também poderia ter ciscado, como pode ter feito também, e não vem ao caso, é saber lidar com isso, e é daqui pra frente, depois, após esse reencontro, após essa reconexão entre vocês. Então, a espiritualidade pede pra que você tenha essa consciência, esse entendimento, porque aqui já está encaminhado que esse afastamento não é definitivo e que haverá, sim, uma reviravolta, e é do próprio destino, um reencontro e um lugar público. Agora, pra algumas de vocês, vocês já podem ter visto essa pessoa em algum lugar com alguém, e você olha lá, quem é essa pessoa? Ou até mesmo já conhecia. E ter vindo uma decepção. Também tem essa energia aqui. Independente do cenário, eu vejo uma possibilidade de volta. Agora, você sabe até aonde o cristal foi quebrado. Ou se rachou. Será que tem como restaurar ou não? Isso apenas você pode responder. Mas a possibilidade e chance de volta haverá, independente do cenário. Tá bom? Decreta aqui nos comentários. Joga pro universo. Eu escolho ser feliz e viver uma vida de realização. Porque pra você ser feliz e ter as suas realizações, você não depende do outro. Você depende essencialmente de você. O outro vem pra somar, pra agregar, mas você é a força motriz de realização da tua vida. Tá? E você vai decretar isso aqui. Eu escolho ser feliz e viver uma vida de realização. Eu escolho ser feliz e viver uma vida de realização. Seja feliz, seja feliz e ter a sua vida de realização. O que tem que ser é dor de amor, uma hora, cessa. Tá? Calma com isso. Calma. Essa é a mensagem que a espiritualidade tá pedindo pra falar nesse momento pra esse grupo de pessoas que tá aqui. Tá? Então, escolha ser feliz e viver uma vida de realizações. Em consequência, o que tem que ser seu chega até você. E chega com paz e tranquilidade. Tá bom? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui em primeira leitura. Porque agora nós vamos com quem se conectou com vovó cigana. E ao final dessa segunda leitura, teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo. Quer pedir por algum ente querido, ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais? Fica à vontade. Agora, esse afastamento é definitivo ou não? Haverá reviravolta nessa situação? Qual? Vamos descobrir? Respira fundo. Mentaliza aí o ser amado que o vovó cigana vai te responder agora. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Esse afastamento é definitivo ou não? Haverá reviravolta nessa situação? Essa pessoa aqui, vamos ver... Está muito próxima. Eu não vejo que é definitivo, até porque eu vejo uma procura rápida dessa pessoa por você. Essa pessoa não já está te procurando, não? Essa pessoa está sentindo muito a tua falta, viu? Muito. A pessoa sente mais do que você aqui. A pessoa sente mais do que você. Tem sonhado com você. Tem pensado muito em você. Tá? Eu vejo você aqui até dura na queda. Mas você sabe o porquê de estar dura na queda, né? Não é porque... Um anjo não deve ser a pessoa, né? Não deve ser um santo de candura. Deve saber que errou e tem consciência disso e por isso está aí. Nesse arrependimento, nessa falta. Aqui sim, eu vejo que o afastamento não é definitivo e as coisas estão muito mais encaminhadas para você ter o poder de escolha. Porque essa pessoa está sentindo muito. Sabe aquela pessoa que sai com os amigos e fica só falando? Ah, ela não quer mais saber de mim. Que bebe, né? E começa a afogar. Vai afogar os problemas na cachaça. Mas aí o que acontece? Cachaça é ter um genérico, tá? E aí as danadas da sofrência aprendem a nadar e não afogam. Afogam e aí vai, né? Está desse jeito. Está largado. Está só o Bruno e Marrone. No banco da praça pensando nela. No caso, nela é você, né? Ou dói. Ou dói. Largado as traças. Direto e reto aqui. Essa pessoa está sentindo muita falta, tá? Do que vocês construíram, do que vocês viveram. A reviravolta talvez seja essa. Talvez você não imaginava que essa pessoa era tão arriada assim por você, né? Mas tem gente que só dá valor quando perde. Aqui ainda tem uma história para ser vivida por vocês. Veja que essa pessoa procura você muito rápido. Mas você que vai ter a opção aqui de querer responder logo ou não. Como vai querer conduzir a situação. Tá bom? Escreve aqui nos comentários. Decreta. Joga para o universo. Eu sou forte. Eu sou feliz. E eu estou pronta para viver a minha melhor versão. Joga para o universo. A palavra tem poder. Quando a gente escreve, a gente visualiza. A visualização gera uma emoção. A emoção nos leva à realização. Decreta. Eu sou forte. Eu sou feliz. E eu estou pronta para viver a minha melhor versão. Muito mais segura. Muito mais determinada. Muito mais confiante. Essa situação não foi à toa. Te trouxe mais confiança. Tá bom? Eu vejo você confiando muito mais no seu taco hoje do que antes. Então, para você, a situação foi até favorável. Dores, sentimentos, a gente sente. Mas no resumo da ópera, foi muito mais favorável a você. Tá? Então, decreta. Eu sou forte. Eu sou feliz. E eu estou pronta para viver a minha melhor versão. Eu sou forte. Eu sou feliz. E eu estou pronta para viver a minha melhor versão. Meus amigos e amigas. Mensagens entregues. Mensagens canalizadas. Se mentaliza o ser amado. Todos os dias. Na hora do almoço. Pode chegar aqui. Final do almoço. Tá? De 1 a 1h15, 1h30. A gente sobe o vídeo com o Mentalize o Ser Amado. Sempre com uma tiragem rápida e pontual. Para que você possa saber o que esse ser amado quer de você. O que espera. O que pode acontecer. Quer sugerir algum tema? Coloca aqui nos comentários uma sugestão. Que a gente traz aí nos próximos dias. Tá bom? Gratidão a todos vocês. E vamos à nossa oração de libertação. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento. Senhor maravilhoso. Grande é o teu poder. Venho à tua presença. Pedir proteção e vitória. Sobre os meus adversários. Sei que são pessoas. Que se levantam contra mim. Buscando oportunidades. Para me derrubar. Creio Senhor. Que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho. Para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim. Que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão. E nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão. E nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos. Para que eu possa exaltar o teu nome. Tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã. E descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. E ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças. E esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim será manifestado. Senhor. Peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra. Pois quero pedir e ter auxílio. Meu Deus. Me encontro também com dívidas. E estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor. Preciso saudar essas dívidas. Para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar. Impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder. Sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem. Os meus bloqueios se desfazem. E as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz. Belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante. Pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau. Tchau. Amém.